O tema é Plano Nacional de Desenvolvimento, Bases. Vocês têm aqui o livro. Não é esse o Brasil que queremos, mas a culpa é nossa. Governo é sociedade. O que fazer? Édipo cego na estrada de Tebas. Está aqui a trilogia do Édipo. Em síntese. Na estrada de Tebas, depois de decifrar o enigma da Esfinge, Édipo encontrou-se com Laio e terminou matando. Laio, que era pai dele. Édipo não sabia. Foi rei de Tebas. Casou com a mãe dele, Jocasta. Quando Jocasta descobriu que tinha casado com o filho, se suicidou. Essa é a história de Édipo. O que vai o Brasil fazer depois de haver criado a maior crise da sua história? Vamos agora a parte 1 do autocrescimento, a emergência gradual da crise. Sob o olhar malicioso dos trópicos, grandes visões. Tivemos o período do autocrescimento. Depois, sob o domínio do baixo crescimento. Temos aí, como era o verde, o meu vale e a vida dos que nele moravam. É um livro e um filme. No filme, os principais atores são Amorim Nohara e Walter Pidion. O vale tinha sido verde, mas como havia no alto da montanha descoberta do carvão que caía sobre o vale, o vale deixou de ser verde, passou a ser cinza. Vem, então, a desconstrução. Desmodernização do Estado. O Hélio Jaguaribe, que era adversário do governo militar, em 1988, disse, o Brasil logrou, na década de 1940 até 1970, edificar o mais moderno Estado do Terceiro Mundo. E depois, a partir de fins da década de 70 e de forma acelerada, no curso da década de 80, verifica-se crescente deterioração do Estado, principalmente em duas dimensões. Hipertrofia do aparelho público, e, mais grave, o assalto clientelístico a que é submetido o Estado a partir da instauração da Nova República. Passemos ao baixo crescimento. Isto é um filme do Marco Bellocco. Bom dia, noite. O Aldo Moro era o primeiro-ministro da Itália, mas foi preso por agitadores sociais criminosos e terminou aparecendo morto num carro no centro de Roma. Por isso é que é bom dia, noite. Raízes políticas e econômicas das transformações dos anos 90. Houve o Gorbachev com a glasnost hiperestróica. Houve o ergonômico e o satirismo. Houve também a globalização do novo paradigma industrial e tecnológico. depois tivemos, no Brasil, o plano real e a estabilidade de preços. Foi tão grande o sucesso do plano que a estabilização de preços se tornou um valor social. Agora vamos ver a estratégia de desenvolvimento. Rapidamente. Vocês têm aí, na revista The Economist, o Cristo Redentor de cabeça para baixo. Esta é, provavelmente, a maior crise brasileira, inclusive considerando os anos 30. Nossa ideia é que só um novo plano nacional de desenvolvimento fará o Brasil sair da crise e voltar ao crescimento rápido. Estratégia de desenvolvimento. As grandes forças propulsoras. Isto é a essência do que nós vamos aqui apresentar. Nós não podemos continuar pensando no dia de amanhã ou no que vamos fazer dentro de uma semana. Nós temos que ter realmente uma visão estratégica. E essas forças propulsoras são, primeiro, o verdadeiro ajuste fiscal. Segundo, estratégia de desenvolvimento industrial com a indispensável expansão das exportações. Terceiro, grande impulso à infraestrutura, que deve ter altíssima prioridade. Quarto, inovação ou retrocesso. Quinto, integração na nova revolução industrial. Sexto, prioridade à forma política. No nosso entender, o maior problema brasileiro é político. Uma palavra rápida sobre essas forças propulsoras. Verdadeiro ajuste fiscal. Verdadeiro ajuste fiscal. Essencialmente, o verdadeiro ajuste fiscal é menores gastos correntes para realizar maiores investimentos. Redução da carga tributária. Hoje, uma das mais altas do mundo. Uma comparação. Os Estados Unidos têm 17 ministérios. Até pouco tempo atrás, o Brasil tinha 39. Agora está tentando reduzi-los a 22. Entidades descentralizadas, que são empresas estatais, autarquias, fundações. Os Estados Unidos têm 62. O Brasil, 303. Estratégia de desenvolvimento industrial, com a expansão das exportações. Altíssima prioridade à infraestrutura. Inovação ou retrocesso é o seguinte. Ou o Brasil avança rapidamente quanto à inovação, ou vai haver um retrocesso no desenvolvimento brasileiro? Prioridade à reforma política. O maior problema brasileiro. A sociedade tem que estar no poder, dentro do espírito da República Democrática de Direito. O maior problema do Brasil é político. As lideranças partidárias devem proporcionar ao país um número mínimo de partidos bem estruturados e que sejam corresponsáveis com o desenvolvimento do país, principalmente nas áreas econômica e social. E a conclusão, precisamos de pelo menos seis bons partidos políticos. Rapidamente, integração na nova revolução industrial. Há um livro do MIT que está aqui. A segunda era das máquinas. Primeira força. Avanço tecnológico mais rápido, criando as máquinas inteligentes. Exemplo, robôs capazes de tomar decisões. Como este. Segunda força. Digitalização sem fronteiras. Hoje é possível digitalizar quase tudo e universalizar aquilo que foi digitalizado. Novas frentes de inovação. Exemplo, nanoeletrônica. Não é nanotecnologia. Nanoeletrônica. A eletrônica do futuro. Dizem que o Barack Obama, usando a nanoeletrônica, conseguiu acessar o telefone celular da Dilma. Agenda de reformas. Previdência social. Reformas. Só há três saídas. Educação, educação, educação. Transformar a educação para que a educação transforme o Brasil. Brasil, grandes oportunidades econômicas, sociais, culturais. As principais. Vem aí uma discussão das oportunidades que eu não vou apresentar. Epílogo. Este não é um plano de desenvolvimento. São as bases. É uma contribuição. Elaborar o plano, o novo PND, a partir de uma visão estratégica, é função da sociedade brasileira. Melhor, em seu nome, do governo brasileiro. Estamos fazendo uma conclamação para levantar o país. Por quê? Ou fazemos o que tem de ser feito, enfrentando os grandes problemas, mesmo que sejam terríveis, e por isso, de soluções difíceis, dramaticamente difíceis, para sair do túnel. Ou estamos condenados a permanecer como édipo na estrada de Tebas, enquanto os desempregados, hoje 10% da população economicamente ativa, os pobres e os habitantes de favelas perguntam o que fizemos a Deus? Que país é este? O presidente da Visa falou não podemos acreditar que está tudo perdido no mercado com 200 milhões de habitantes. O Brasil tem enorme força criativa. Foi dito pelo IUNOS, o banqueiro dos pobres. Sete povos das missões. No sul do Brasil, século XIX, havia invasões de todos os países vizinhos, mas os índios se revoltaram e eram comandados pelo Sepé Tiarajú, cujo grito de guerra era esta terra tem dono. Hoje, nós dizemos, chega de passividade diante da crise feroz e múltipla, econômica, social, política, ética. então, é chegado o momento de dizer, esta terra tem dono. Muito obrigado. aplausos E aí